Música Esse é o Didi do baile, tu tem que dar o respeito Ela que com a casa duas mãos no judeiro Ela que com a casa duas mãos no judeiro Tu tá dançando no baile, chapa da de bala Tá dançando no baile, chapa da de bala Rebola o cumbum, pra rapaziada Rebola o cumbum, 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 cumbum Pra rapaziada, tá sorrando em todo mundo Enlouquecida, alucinada, tá dançando no baile, chapa da de bala Rebola o cumbum, pra rapaziada Rebola o cumbum, 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 cumbum Tá rapaziada Vai caindo, vai caindo, vai caindo No oba, oba Agora que caiu, novinha mete a boca Vai caindo, vai caindo, vai caindo, no oba Vai caindo, vai caindo, vai caindo, no oba Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí